O meu pai tá desliçado, desviado, se ele ao menos preparasse o teu lugar especial, ele ainda te conhece, então Quando o topo, a vela acesa, eu não sigo o bom Quando o topo, a vela acesa, eu não sigo o bom Quando o topo, a vela acesa, eu não sigo o bom Quando o topo, eu estou no frio ou no calor O meu coração não bate, o seu Brasil se bate O meu coração só tem, o seu Brasil se bate O meu coração só tem, o seu Brasil se bate O meu coração só tem, o seu Brasil se bate O meu coração só tem, o seu Brasil se bate O meu coração só tem, o meu coração só tem, o meu coração só tem, o seu Brasil se bate E por mim? Faça isso por nós dois E não corra, e contem a todos que teremos um casamento Um casamento? Teremos um casamento? E a gente traz suas artes? Escutem todos, escutem todos, teremos um casamento Iremos lá para cima Lá para cima? Então, vistam suas melhores roupas Façam seus melhores perfumes e vamos Vamos! Vamos! Vamos!